Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço amendoim torrado no forno, de um jeito super fácil, prático e rápido. Olha só, aqui eu tenho 500 gramas de amendoim, eu tenho essa embalagem aqui, olha. Mas você pode usar a marca que você gostar, certo? Esse pacote aqui eu comprei por apenas R$ 3,99, gente, super barato, porque os outros estão custando praticamente quase R$ 10,00. Pelo menos aqui na minha cidade. Agora é só espalhar aqui, eu já deixei aqui na assadeira, né, essa assadeira que é quadrada, bem espaçosa. É bom você usar uma assadeira espaçosa, porque vai ficar pronto mais rápido. E também ligar o seu forno pra já ir aquecendo, eu já fiz isso com o meu. Agora eu vou levar para o forno e de vez em quando eu vou estar abrindo o forno e misturando o amendoim. Porque se você não fizer isso, vai ficar torrado mais de um lado do que do outro, tá? Então, até daqui a pouco. Aí eu vou falar pra vocês quantos minutos eu gastei fazendo aqui esse amendoim, torrando. Olha, eu deixei 12 minutinhos, agora eu vou estar misturando aqui, tá? E vou deixar mais uns 10 minutinhos pra estar desligando o forno e tá mostrando pra vocês o resultado do nosso amendoim. E eu não vou colocar sal ainda, tá? Porque esse amendoim que eu tô fazendo, eu vou fazer uma canjita com o amendoim, torrado. Olha. Prontinho. Agora eu vou levar novamente para o forno. Olha, o meu amendoim já está pronto, já está bem torradinho. Eu gastei o total de tempo com esse amendoim, eu gastei 35 minutos, tá gente? Isso tudo. Agora eu vou estar tirando daqui dessa assadeira e passar para um recipiente menor. Olha, assim ficou o meu amendoim torrado. Olha que bonito, gente. Ficou bem douradinho, mas se você gostar mais moreninho, é só deixar mais tempo no forno, tá? E fica super fácil de estar tirando essa pelezinha aqui. E se você quiser colocar um sal, pode estar colocando também, ok? O meu eu não vou colocar não, porque eu vou estar utilizando para uma canjica e eu não quero colocar sal. Então, essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir e também de estar compartilhando com todos os seus amigos. Então é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.